Olá, meus amigos do canal Silva Cadócio. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos passando aqui na cidade de Codajás. Codajás é um município brasileiro que está localizado no centro do estado do Amazonas, bem na região norte do Brasil. O município de Codajás foi fundado em 5 de agosto de 1875 e seu aniversário é comemorado no dia 31 de março. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, para 2020, a população foi estimada em 29.168 habitantes. O município está localizado com uma distância a cerca de 240 quilômetros de Codajás até Manaus. Faz limite com 5 municípios, que é Coari, também Capiranga, Maraã, Beruri e Anuri. As principais vias de acesso é a fluvial, que ocorre ou através de embarcações ou de expressos e também via aérea. O turismo da cidade de Codajás está voltado sempre para as festas religiosas e culturais. Por exemplo, a festa juninas, que ocorre sempre no final de maio até o início do mês de julho. Também os grupos folclóricos, de boi-bombarro, quadrilhas, danças dos nativos e outras danças. Já a festa cultural do município, ela ocorre no fim do mês de abril, que é a festa popular do açaí, muito conhecida na região, por atrair muitas pessoas para a cidade. Também o adversário do município, que ocorre no dia 31 de março. Essa é um pouco da história da cidade de Codajás. Espero que vocês tenham gostado. Mais informações com certeza vai estar na descrição. Você que ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. Se você gostou, deixe seu like aí, ative o sininho para receber as notificações. E desde já, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.